VIDEIRA NEWS Todas as notícias que você precisa saber agora Graça e paz a meus irmãos está no ar mais uma edição do VIDEIRA NEWS E a equipe de servo da próxima semana será formada pela rede do Obreiro Mácio Vem aí um tempo de comunhão na nossa igreja No dia 8 de julho é o nosso Arraiá da Videira Mais informações para o seu Obreiro de Rede ou na Secretaria da Igreja O dia tem 24 horas Uma pessoa gasta em média 8 horas por dia trabalhando Pesquisas apontam que brasileiros passam cerca de 6 horas por dia Na frente da televisão Quanto tempo você fica nas redes sociais? Como você se sente depois disso? Peso, vazio, tristeza Uma palavra pode mudar sua vida Preparamos para você um canal de vida Um canal da Palavra de Deus Estude a Bíblia com o pastor Aloysio Silva Tenha a sua fé alimentada diariamente Aloysio Silva TV Aconteceu nesse final de semana O nosso encontro com Deus Tivemos mais de 100 inscrições O Encontro Poderoso Confira Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Quando o teu amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Me toca a mim Me toca a mim O nosso encontro ainda não acabou Segunda e terça-feira Teremos nosso curso de batismo Às 19h30 Você que foi ao encontro Não pode ficar de fome Atenção líderes e líderes em treinamento Segunda-feira Também teremos um curso Para toda a liderança Você não pode ficar de fora Às 19h30 No prédio da igreja Fica por aqui Mais uma edição do Videira News Tenham todos Uma semana de vitórias Em nome de Jesus Videira, Videira Videira News E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL